O governador José Ivo Sartori recebeu em seu gabinete no Palácio Piratini a visita da nova chefe do escritório de representação do Itamaraty no Rio Grande do Sul. A embaixadora Eliana da Costa e Silva Puglia, natural de Porto Alegre, assumiu o cargo no mês passado. E ajudando o Estado a crescer e se comunicar com outros países, nas relações internacionais, a receber personalidades estrangeiras. Esse é o nosso desafio, né, é representar, mostrar, ajudar um pouco a mostrar o Rio Grande do Sul e o Brasil ao mundo, né, e seguir, tentar ajudar o governo e os municípios do Rio Grande do Sul como um todo nesse desafio de se vender, de sair para fora, que hoje nesse mundo globalizado é o que importa. Na audiência, Sartori desejou boas-vindas à embaixadora e lembrou dos recentes encontros com governadores da Argentina. Também destacou os investimentos estrangeiros recebidos pelo Rio Grande do Sul, como das empresas Estil, Lactalis, SAP, Fraporte, entre outros. O Rio Grande do Sul tem uma economia muito internacionalizada, nós temos relações comerciais com mais de 200 países no mundo e o escritório do Itamaraty facilita essas relações, também faz com que nós tenhamos a possibilidade de receber missões internacionais aqui de uma forma adequada, tendo todo o apoio do governo federal, do Ministério do Itamaraty. E também quando o Rio Grande do Sul realiza missões internacionais, também o escritório de representação tem um papel muito importante. Então a vinda da embaixadora para cá, nesse trabalho que ela vai desempenhar aqui, vai certamente ajudar, facilitar e fazer com que o Rio Grande do Sul tenha uma exposição maior ainda no cenário internacional. O escritório do Ministério das Relações Exteriores no Estado é responsável, entre outras coisas, pela legalização de documentos emitidos no Brasil para que tenham validade no exterior. O Rio Grande do Sul